Olá, crianças! Hoje é dia 5 de fevereiro, um dia muito especial, que você deverá fazer um feitiço de reequilíbrio. Qual que é esse feitiço? Você vai sentir uma vela branca e nessa vela branca você vai mentalizar um sentimento de gratidão. E nesse sentimento de gratidão, você vai colocar todas as coisas que você realmente é crata. Dessa maneira, todo o universo estará conspirando a seu favor. Bom, essa é a dica de hoje. Meu nome é Tânia Gore. Beijos encantados e até amanhã!